Andando pelas ruas de Chiang Mai, descobrimos mais uma dessas incríveis coisas que tem aqui. Olha só, uma academia feita de forma rústica, vamos dar uma olhada. Tem aqui os pezinhos, os halteres feitos com cimento, tem aqui pneu, tem aqui pra boxe, provavelmente pra treinar esquiva, aqui tem um banquinho pra fazer supino, olha aqui, tem uma espécie TRX e vários outros pesos aqui, peso feito de disco de freio, cimento. Se tivesse descoberto antes tinha vindo aqui. Uma outra coisa muito legal que nós encontramos aqui é um esporte característico aqui da Ásia, que lembra um pouco o nosso futebol, olha só, eles estão aquecendo agora. Eles estão montando a rede ali, e vai rolar uma partida. É muito interessante, eles usam o pé como futebol e a rede como vôlei. Mas não é o futebol que nós estamos acostumados no Brasil não, é um pouco diferente. Eu vou esperar eles começarem a jogar pra poder mostrar pra vocês. Pessoal, olha a bola como é que é, ó. É uma bola roca, tá vendo? É como se fosse um material plástico aqui. E parece que o objetivo é acertar ali, ó. Aqui parece que é um outro jogo, na verdade. Meio que derivado, tá vendo? Um círculo no chão, todos foram fora do círculo. E em cima do círculo, uma espécie de cesta. E aí o objetivo é acertar aquela cesta lá. Agora não me pergunte se é uma equipe, ou um contra o outro, não sei. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, fora. Olha lá, acertou. Aí eles descem lá o cabo, pega a bola, e volta a cesta lá pra cima. Ele se animou a chamar o amor pra jogar aí, ó. Olha lá. É com o ladinho do pé, né? Olha lá. Ó, treinador. Ó. Ó, o amor leva jeito. Gente, dia seguinte, ó. A gente tá formalizando aqui o aluguel de moto, eles pegam o dado do passaporte. A gente nunca deixa o passaporte, tá, gente? A gente vai deixar o RG e o depósito de calção de 2 mil bar. Daí na devolução, pega de volta. O pacote, gente, a gente conseguiu desconto, ó. Ficou R$32,00 a diária. R$128,00 por 4 diárias. É aquela moto ali, ó. Ela colocou uma moto nova. É um pouco mais forte, né? Pra subir o Parque Nacional, as montanhas. Ainda mais duas pessoas, né? Eu peso pesado. Então, é isso aí. Aqui tudo certo. Só assinar aqui, ó. Aqui tá ensinando a mexer, tudo certinho, vendo as coordenadas. É bom sempre conferir. E a gasolina? Tá cheia? Tem que... Já tá full. E agora, não tem pressa, ok? Ok. Não pressa. Eu vou fazer para você, meu irmão. Não pressa, é novo. Tinha uma olhada, né? Ok. Aqui ele já vê se tem risco, entendeu? Aí você já vê que não tem nada. Se você truste alguém, tem que ter aqui, eu tô vendo. Aí você vai ter insulina, se você tiver insulina, 20 mil. Vai fazer o teste? Vai fazer, sim. Ui, que... Preparado? Preparado, amor? Aprendeu tudo certinho? Bora buscar uns lugares diferentes aqui na Tailândia para levar vocês. O bom é que coube a mochilinha aqui dentro certinho. Então, bora. Dá para o amor colocar o celular aqui enquanto não usa, ó. Partiu? Acabou? Ok. Medo. Foi muito mais difícil. Gente, o mais difícil aqui é a mão contrária, né? A mão de... Gente, desculpa, eu não tenho destreza para filmar e andar ao mesmo tempo, mas... Mas chega lá. Oxê! Aproveitei para filmar no semáforo aqui, ó. Bora! Fala, meus amigos! Estamos hoje aqui no Parque Nacional na Tailândia, galera. Essa é a nossa moto, nosso meio de transporte por esses dias que nós alugamos aqui. De cara aqui, eles adoram peixe, né? E carpa em geral. Dá uma olhada aqui. Isso aqui não é carpa, eu acho, não. Parece uma tilápia, ó. Não sei que peixe que é. E lá tem uma carpa. Olha lá, laranja lá. Olha lá que linda. Muito bonita. Clarinha essa água. Pessoal, vamos continuando aqui. É um parque isso aqui. E olha, esse parque aqui não cobraram a entrada. A gente sabe que alguns outros cobram uma taxa relativamente pesada. Eu acho que é de 30, 300 bar por pessoa. Dá mais que 30 reais, dá uns 40 reais por pessoa. E aqui não cobram nada. Vamos lá, vamos ver o que a gente descobre esse lugar. Olha só, muito bem arborizado. Umas árvores diferentes pra nós. Olha aqui. Bonito, bonito. Aqui tem uma plaquinha aqui pra gente se situar. Vamos dar uma olhada. Bom, todas as atrações pra esquerda. Então, vamos ver. Boatong. Pessoal, a cachoeira que a gente quer ir se chama Boatong. Diz que é uma cachoeira que se pode andar nas pedras ali porque ela não desliza. Essa cachoeira tem quatro andares e você pode ir andando em todos os andares dela. Nós estamos no que seria o primeiro, o que é o último, que é o mais alto dela. Dá uma olhada, pessoal. Mas a imagem bonita é lá de baixo, tá? Aqui, então, ó. Primeiro andar da cachoeira. Olha lá, a moça tá descendo, ó. Tem umas cordas, tá vendo? Aqui vai. A aventura é descer aqui, mô. E aí, tem coragem? Tem não. Ele falou, olha, não cai. Olha, não cai, ele falou. Pessoal, enquanto a moça desce ali pela cachoeira, nós vamos descendo aqui. Por essas escadas. Que vai lá, vai chegar lá no primeiro andar também, no último, sei lá, no quarto, eles chamam. Que é onde tem a imagem mais bonita da cachoeira. Eu sou amor, não quis vir até aqui, porque é bastante degrau pra descer até o primeiro. Olha só que imagem linda. E aí, olha já. Muito lindo, né, meus amigos? Agora vamos subir Pra ver onde que ela tá Pessoal, aqui é o terceiro andar Mor foi lá pro quarto, daqui a pouco ele sobe Vamos ver aqui o terceiro Olha só que incrível essa natureza, ó Um lugarzinho pra sentar Só curte o barulhinho da água Gente, a água é cristalina Olha que incrível Beijo lá de cima Do primeiro andar Olha só a cor das pedras E vai descendo aqui, ó Que top Bem diferente, né? E aqui com a mão furou, ó E aí, mô? Lindo aqui, hein? Vou banhar Lá embaixo é lindo também É sorte, mô É sorte? Olha, que diferente Gente Tomara que ela não tem aqui, né? É uma borboleta Mas muito diferente, né? Galera, que lugar incrível, hein? Lindo Brasil tem lugar lindo também Mas é diferente do que nós estamos acostumados É... Eu nunca vi, pelo menos, assim É, a gente nunca viu Essa cor, né? Na foto fica mais branca Aqui ao vivo ela é mais creme Mais beijo Vamos entrar? Vai, mô Cristalina, ó Cristalina, ó Uhul Que legal Galera, não escorrega mesmo Isso aqui é uma espécie de calcário Que formou na pedra Formando pedra Algumas partes é bem áspero Não escorrega Mas tem algumas que eu quase caí, sim Então é um pouco perigoso Cuidado aí Cuidado Eu vou entrar também Espera aí, espera aí E aqui em cima, olha só Tem essas piscininhas Tá gostoso? Delícia Quentinho? É Não é quente de... Termal, tá, galera? É água normal Mas olha que bonita Clarinha Bom, meus amigos Que legal, lindo, né? Tem mais um lugarzinho aqui Pra gente conhecer Que é uma fonte Uma fonte de água azul Que é linda É tipo... Não é o furô Porque não pode entrar, né, amor? Ah, é verdade Mas é lindo Vamos lá ver Parece que tá uns 10 minutinhos aqui De caminhada Aqui Nossa, que paz Que silêncio Pessoal, parece que lembra um pouco As nascentes que a gente tem no Brasil Por exemplo, o Jalapão Olha, é bonita Muito bonita Olha aí, pessoal Bonita, né? Pequenininha e tudo Muito linda, né, pessoal? Muito linda mesmo Nós, como os brasileiros A gente sabe que Beleza natural no nosso país É impressionante A gente já viu Maiores Mais fortes E tudo Mas é muito bonito também É, e vocês acham que parece O Jalapão Parece Na Bahia A nossa Linda Lagoa Dourada Dá uma carona? Bora Lagoa Dourada 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 Vire à esquerda Depois Vire à esquerda Olha a chuva ali Apercou a chuva Nem sei se está filmando A previsão errou Falou que a chuva é só 6 horas Nós estamos no alto da montanha Então vem chuva muito Muita chuva Olha isso Salvos por esse Bangalô Deve ser de ônibus Agora já está molhado Meu Deus Está tudo preto, cinza Não sei não, amor Vai demorar, hein Nós estamos aqui sem água Sem comida Com fome Sem almoço Ai, galera Nós estamos lascados Aventuras do Rotary Pelo amor Mas está lascado, gente Estou morrendo de fome Fraqueza É muita chuva, gente Hello Tempestado mesmo E a chuva continua por aqui Vai estar aqui já há uma hora Uma hora aqui E a chuva nem sinal de parar Galera E por aqui para lá Está mais fechado ainda Nós estamos querendo ir Por outro lado A gente tem um pouco de receita Porque a chuva está forte Mas o medo também De ficar à noite Escurecer aqui A gente está Sem almoço Sem comida Sem água No Brasil Nós estamos no alto da montanha Aqui Nós estamos a uns 50 A 60 km Da cidade Eu trouxe com água Achei que ia ser um rolê Mais rápido, né Mas enfim É imprevisto, gente Acontece Acontece Em qualquer lugar Vamos torcer para parar logo Essa chuva É, gente Era para ser incrível Sem perrengue Era para ser só alegria Mas nem tudo Nem tudo É só alegria Tem perrengue também Estamos aqui já Uma hora Olha aqui Arrepio de frio Nem sinal de melhorar Só piora, gente Oh, meu Deus Quero chorar Nós estamos com frio já, né, amor? Estamos com frio e fome Frio, fome e sede Viemos de preparado Viemos Meu Deus Gente Vamos aproveitar a trégua Da chuva Ó Parou a gorinha Abriu um pouco do sol Mas ali ainda está fechado Bye Vamos, gente Orar por Deus Não trazer mais chuva, né Ó, é para lá que a gente vai Vamos ver se dá para a gente chegar Faltar uma hora Até o nosso hostel Bora Frio Frio Fome, cheia de chuva Congelando Meu Deus Quero barulho Frio Mas não é muito burro Sai sem grusa Eu estou achando essa moto muito gastona, galera E é nova, né Nós rodamos O que, amor? Não deu 100km Não deu 100km Foi quase o tanque É Muito gastona Gastona Bora Vamos ver se eu estou fazendo a moto errada É Tanque cheio 2 litrinhos aí 11 reais Foi 2 litrinhos, mas Quantos litros será que ela é? Será que é 6 litros? Não é nem 10 eu acho, hein Depois nós vamos ver Vamos voltar para casa em segurança Que daí está quase chegando Será que está campando ali? Parece umas Defender com camper em cima Mas ele estacionou na calçada, basicamente, né Porque lá é aquele teto compacto É, então Olha lá Mas não está campando, não Deve ser algum dono aí É Mas estranho, né Estacionar na calçada, assim Nem acredito Chegamos Olha, já anoiteceu, gente Foi o limite certinho Graças a Deus Chegamos em segurança Pensa numa pessoa mortinha Eu não sirvo para viajar de moto, não, gente Só umas aventuras aqui e pronto Cansado? Cansa, né Deu o que? 120 quilômetros? Gente, muito Rodamos muito Dor na bunda, na perna Fome Sede Canseira Frio Quer tomar um banho E jantar Cansar Que amanhã tem mais aventura de moto, gente Eu não estou criando muita coragem, não, viu Acho que eu estou traumatizada Pela primeira experiência Bom, meus amigos Então é isso Já estamos de volta aqui Amanhã a gente volta com mais vídeos Esperamos que você tenha gostado Curte esse vídeo Compartilha E se inscreve no canal Amanhã nós vamos fazer um rolê de moto E procurar um acampamento por aqui Valeu Mais aventuras Tchau 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 Tchau